Já sei a notícia que vem de me trazer Os teus olhos só faltam dizer O melhor erro me convencer Guardei até onde eu pude guardar O cigarro deixado em meu quarto É a marca que fumas, confessa a verdade, não deves negar Amigo, como eu jamais encontrarás Só desejo que vivas em paz Com aquela que manchou meu nome Vingança, meu amigo, eu não quero vingança Os meus cabelos brancos me obrigam A perdoar uma criança Amigo, eu não quero vingança Já sei a notícia que vem de me trazer Os teus olhos só faltam dizer O melhor erro me convencer Guardei até onde eu pude guardar O cigarro deixado em meu quarto É a marca que fumas, confessa a verdade, não deves negar Amigo, como eu jamais encontrarás Só desejo que vivas em paz Com aquela que manchou meu nome Vingança, meu amigo, eu não quero vingança Os meus cabelos brancos me obrigam A perdoar uma criança Vingança, meu amigo, eu não quero vingança Os meus cabelos brancos me obrigam A perdoar uma criança Vingança, meu amigo, eu não quero vingança Vingança, meu amigo, eu não quero vingança Vingança, meu amigo, eu não quero vingança